E se olhou, e se olhou, que caga que vou de minha puta Mas que é que acha? Bom, gente, hoje vamos fazer um Bep type beat Um beat, um estilo de beat muito simples, acho que eu Vou com umas guitarras, com uma guitarra tranqui, não muito complexa E assim vamos mandar e ver que sai Estou acabando o sample, agora vamos a tratar de machar o ver esse todo sin metrônomo Assim vamos ver aqui onde Ok, aqui vamos Acá temos o sample Vamos tentar de machar o Ok 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 Temos isso Então agora, vamos a... Olha, olha, olha esse Se você não tem uma guitarra, você pode usar PSTs gratuitos, tem um monte, pode buscar-los. Mas eu te vou deixar minha líoria de essa guitarra de Criolla, que pode ser um bom dive beat de Lil Pep. Se você vai, você vai na descrição e você vai descargar. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.